Estou aqui E sei que Tu me amas, Senhor Venho pedir A paz que eu sonhei Pensei viver sem Ti Me enganei, Senhor Mas sei que eu serei Novamente feliz Eu Te encontrei E agora eu saberei caminhar Não temerei Se a noite eu me cansar Esperarei o sol Do amanhã brilhar Contigo eu partirei Quero um dia chegar Eu Te encontrei E agora eu saberei caminhar Não temerei Não temerei Se a noite eu me cansar Esperarei o sol Do amanhã brilhar Contigo eu partirei Quero um dia chegar Quero ser livre, Senhor Com os pássaros Quero ser Alçar um longo voo Ao Teu encontro Pular no Espírito Sem medo de cair Chegar à praia do Teu coração E mergulhar E mergulhar em Teu mar de amor Banhar-me em Tuas águas Que curam Saciar a sede E fome de Ti Senhor Eu posso voar Sair do chão Me levantar Alçar Vou livre No Espírito Soltar No Espírito No Espírito Soltar Soltar As amarras Que me impedem De ser santo E ficar contigo Ser Teu amigo Ser livre Alçar Alçar Com o Espírito Alçar Senhor Eu posso voar Sair do chão Sair do chão Sair do chão Me levantar Sair do chão Alçar Ao salvo Livre No Espírito Soltar Soltar As amarras Temer Nem de ser santo Soltar Nem de ser santo Soltar 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 E ficar contigo Ser Teu amigo Ser livre Alçar Alçar Com o Espírito Alçar Com o Espírito Com o Espírito Quando nós nascemos aqui, quando nós encarnamos, nós não temos certeza de nada. Pensa aí, Jeruzio. A gente não sabe se vai ser feliz, se vai ter uma vida triste, se vai casar, se vai ter uma vida triste, se vai casar. Se vai permanecer solteiro. Como diz o ditado, a única certeza que nós temos é que nós iremos desencarnar. Na linguagem bem popular, a única certeza é que iremos morrer. Por que temos tanto medo desse assunto? Por que a morte nos assusta tanto? Talvez os preconceitos que foram criados através dos tempos expliquem isso. Nós colocamos uma pesquisa lá no Google, simplesmente com a palavra morte. E olha só as imagens que aparecem. Deve ser por isso que nós criamos uma impressão tão ruim de algo que deveria ser tão natural. Conforme uma poesia do poeta Fernando Pessoa, poeta português, ele simplifica dizendo o seguinte, morrer é não ser visto, é a curva da estrada. Enquanto uns estão vindo, outros estão indo. Então é preciso entender isso e ter uma segurança muito grande de que um dia chegará o nosso momento de ir. Assim como chegará o momento de tantos desencarnados que nos acompanham agora de voltar. Nós não somos daqui. Nós somos filhos das estrelas. Nada pode nos faltar Quando a esperança refletir em cada olhar A luz do sol, do mar, do céu na imensidão Da estrela 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 Agora não podemos resistir Caminhos para a luz onde se abrir Somos os chamados filhos do Senhor Somos os chamados filhos do Senhor O Senhor das estrelas Senhor das estrelas Nada vai nos apagar Cada um de nós já traz o seu olhar A beleza, a certeza de um novo amanhecer São os filhos do Senhor Renascendo das estrelas Ressurgindo do Senhor O grande sol reflete a paz No universo toda vida se refaz Não há dor que não acabe Se transformando em luz Nos corações e sorris Do Senhor das estrelas Filhos da luz Do Senhor das estrelas O grande sol reflete a paz No universo toda vida se refaz Não há dor que não acabe Se transformando em luz Nos corações Que são filhos Do Senhor das estrelas Filhos da luz Do Senhor das estrelas 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 Somos estrelas Estrelas Somos estrelas Não há dor que não acabe Não há dor que não acabe Se transformando em luz Essa realidade Essa realidade vale Para esse processo doloroso Que é o do desencarno Um amigo nosso Ao ouvir esses comentários Disse o seguinte Isso que vocês estão fazendo É um treinamento para desencarnar Talvez até seja E que bom Se servir para isso Nós trouxemos Algumas informações em forma de trova Para transformar o assunto Em algo um pouco mais leve E ela começa assim A morte A morte te surpreendeu Seifou um amigo ou parente Seifou também tua esperança De um convívio permanente Meu pai Desencarnou uns dez anos atrás Dias depois Triste Mamãe dizia assim Meu sonho Era sentar com seu pai Já nós dois velhinhos No banquinho da praça Jogar comida Para os passarinhos E de repente Ele foi convidado A voltar para o plano espiritual A dor da separação Ela não escolhe crença E nós estamos percebidos Que mesmo entre nós espíritas Com o conhecimento Da continuidade da vida Há uma grande dificuldade De lidar com essa situação A dor sentida é intensa Não adianta mascarar Não tente esconder as lágrimas Deixe-as purificar Nenhum sofrimento Diz Emmanuel Por meio de Circo Xavier É comparável Ao daquele coração Que se debruça Sobre um caixão Emmanuel diz Que é como despedaçar A própria alma E continuar vivendo Olha que interessante No entanto Não te esqueças Que se estás inconformado É por desconhecimento A respeito do outro lado E aqui a gente faz uma pausa Para comentar rapidamente Porque o nosso tempo Hoje é bastante limitado Em relação aos nossos comportamentos Nos velórios Há que se ter um cuidado Muito grande Principalmente ao lidar Com essas questões Das dores E dos sofrimentos Há um livro Que sempre que se fala de morte Ele é citado Que é o Obreiros Da vida eterna Lá tem um momento Em que trata Do desencarne de Dimas Que eu penso Que a maioria de vocês Já conhece Mas eu gostaria De levar em consideração O momento do velório Tudo certo Tudo arrumado De repente Aparece um companheiro Lá e começa a fazer Umas fofocas Porque é coisa Típica de velório Comer coxinha Conta piada Fazer fofoca Essas coisas aí Tomar café Não é assim Comportamentos às vezes Não tão adequados Ele começou a Gente, vocês sabem Da vida dele O que aconteceu Aí já não aparece Os que gostam do mal feito Ele começou a contar Uma vez Ele estava voltando Para casa à noite Ele viu um coronel Aquele coronel Que morava aqui na cidade Que desencarnou há algum tempo Assassinou um morador de rua aí E ele foi para o túmulo Com esse segredo Mas como é que você sabe disso? Não, é porque ele confessou isso Para o padre O padre contou Não sei para quem Não sei quem Contou para mim E aí, sabe o que aconteceu? Esse comentário Buscou o espírito Daquele coronel Porque todo mundo Começou a comentar Ele estava nas regiões Umbralinas E ele veio Junto com mais alguns Companheiros trevosos Pensa numa desarmonia Do ponto de vista espiritual Que ocorreu Naquele velório Tudo que estava sendo encaminhado Teve que ser Totalmente reconfigurado Então, muitos de nós Temos que aprender Até lidar Com a questão dos velórios Alguns dizem assim Eu nem sei O que eu faço em velório Eu não gosto nem de ir Porque eu não sei O que eu falo lá Então, a gente quer deixar Um conselho aqui Para todos nós Se você não sabe o que dizer Faça uma prece Não tem nada mais produtivo Do que em silêncio Pronunciar uma prece Para aquele que está retornando Ao plano espiritual Pai nosso querido Que estás no céu Santificado Seja o teu nome Venha a nós O teu reino E seja feita A tua vontade Pai Pai Meu pai do céu Eu quase me esqueci Eu quase me esqueci Eu quase me esqueci Que o teu amor Ela por mim Que o teu amor Ela por mim Que seja feito assim Que seja feito assim O alimento Nesse dia Dá-nos agora e sempre E perdoa E perdoa As nossas ofensas De um modo maior Do que perdoa Pai Meu pai do céu Eu quase me esqueci Eu quase me esqueci Que o teu amor Ela por mim Que o teu amor Ela por mim Que o teu amor E seja feito assim Não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos de todo o mal Amém As dores inconsoláveis Os que ficaram na terra Afetam os que partiram Roubando-lhes primaveras Revolta e desespero Comportamento hostil São causas de sofrimento A quem fica e a quem partiu Antes de quando meu pai desencarnou Eu não havia reencontrado A doutrina espírita Nesta encarnação Meu pai teve que comunicar Numa casa espírita Pedindo para que nós Modificássemos O nosso comportamento Porque estávamos revoltados E todas as vezes Que manifestávamos Essa revolta Ele era trazido Da colônia de tratamento Para próximo de nós E sofria Intensamente Se navegas nesse excesso Te falta fé no futuro Tenhas confiança em Deus Que é nosso porto seguro Isso retarda o progresso Daqueles que aqui ficaram Adiando o reencontro Com aqueles que viajaram Mas as dores Elas São inevitáveis Há um livro chamado Progresso da Humanidade De Léon Denis Em que traz Um momento Em que ele é convidado Pela sociedade Francesa Para poder Comentar com eles Em relação As crises Que a Europa Estava passando Naquela época E que não era Tão simples assim Léon Denis Toma as palavras E diz assim Olhai os pássaros Do nosso país Durante o inverno Quando o céu Está sombrio Quando a terra Está coberta Com um manto branco De neve Observa que eles Permanecem agarrados Uns aos outros Na borda de um telhado No galho de uma árvore Em cima de um fio Eles se aquecem Mutualmente Em silêncio A necessidade Os une E Léon Denis Complementa Dizendo o seguinte Contudo Quando chegam Os belos dias Que o sol Resplandece A providência A providência Da comida É abundante Eles piam Gritam Gralham O quanto podem Perseguem-se Batem-se Se machucam Assim é o homem Dócio Afetuoso Para com seus semelhantes Nos dias de tristeza Quantas vezes Familiares Que não se vêem Não tem tempo Para se encontrarem Por anos Por décadas Se reveem Durante os velórios Então é preciso Retomar essa confiança Seguir firmes Independente das dores Saber que A dor É inevitável Mas o sofrimento A permanência nela Já é uma escolha nossa Quando a morte buscar Abre as portas do coração Pense naquele que um dia Na cruz demonstrou compaixão Mesmo que tudo pareça Não ter uma solução Olhe para o alto e veja O Cristo estendendo-lhe a mão Se uma lágrima quente olhar A teu rosto Pense Cristo enxuga e alarga A fé A fé sempre vence A fé sempre vence Levanta-te, vai em paz Assim Ele nos convivou No alto No alto da cruz Em resposta Tratou Seu orgulho Seu amor Pede Pede O adeus Perdoa-se O povo O povo Que o erro Expulsou Misericórdia Em bondade Jesus Demoção Lembre-se de Maria Exemplo de compreensão Ao ver Jesus no palmar Pediu o céu em sustentação Servas de Deus confiou Entregou sua dor ao Pai Pegue também sua cruz Confia e vá Serva de Deus confiou Entregou sua dor ao Pai Pegue também sua cruz Confia em Deus E vá A vida material é apenas transitória Uma pequena experiência que compõe a nossa história Uma amiga minha fez uma citação Vinda de Chico Xavier Comparando essa nossa encarnação Como se a nossa existência que é infinita Fosse um grande bloco de mármore De 100 metros cúbicos E que pousasse um passarinho Sobre esse bloco de mármore E desse uma bicadinha no bloco de mármore Cada bicadinha dessa é uma encarnação Lá em Minas Gerais a gente diria assim É só um tiquim É preciso entender que isso aqui é apenas uma experiência Morre somente a matéria Ou seja, o uniforme Segue seu curso espírito Esse é um consolo enorme Nós somos privilegiados Porque nós temos essa informação muito clara Allan Kardec matou a morte Está mais do que provado a continuidade da vida O ser continua o mesmo Num constante ir e vir Essa é a justiça divina Chegou, terá que partir Cuidado no momento da partida Nos nossos entes queridos Quero lembrar só de uma experiência pessoal Meu pai De todos os espíritos encarnados que conheci Eu considero o mais evoluído Dos que eu convivi Então quando ele desencarnou Eu pensei assim Agora eu tenho um emissário do lado à direita de Deus Pai Porque foi assim que eu aprendi E eu comecei a enchê-lo de pedidos E depois por meio da doutrina espírita Eu aprendi que não se deve fazer isso Porque ele nos ama E ele vai fazer todo o empenho do mundo Para atender Mas nem sempre ele está preparado Então cuidado ao direcionarmos os pedidos Encaminhe esse pedido direto para Deus Para Jesus Como quando nós vamos numa empresa A gente pede para o chefe Se ele não estiver em condição de atender Ele vai pedir para que algum colaborador o faça Assim é Deus Por meio dos amigos espirituais E talvez Em se estando preparado O próprio Ente querido que desencarnou Então é só um cuidado É para que a gente não cometa equívocos e dificulte Livro Nosso Lar Uma existência é um ato Um corpo é uma veste Um século é um dia Um serviço é uma experiência Um triunfo é uma aquisição Uma morte é um sopro renovador Mas não vou sofrer com a ideia da eternidade É sempre tempo de recomeçar Eis-me aqui Renasci A luz gritou Em mim Posso segui-la Eu sei Conseguirei Recomeçar Recomeçar Enfim Contigo Tenho forças Para seguir Meu caminho Pois comigo Estás Tenho forças Para seguir Meu caminho Pois comigo Estás Vencerei Vencerei Basta acreditar Dependendo De mim Acertar Acertar o passo E seguir Quero 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 Olher A paz Quero Quero sim Se a O que é Se a 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 Sei que o sol aquece e brilha em minha alma, pois comigo estás. Posso sentir teu olhar, não pedes nada de mim. Teus passos seguirem, não temerei, mas a dor conseguirei. Lutar não vou desistir, se o teu amor conduz. Minha vida eu te entrego agora. Cuida bem de mim, minha vida eu te entrego agora. Cuida bem de mim, cuida de mim. Que invenção brilhante que foi o relógio, porque ele fracionou o espaço em pedaços. Gigantescos, milênios, outros menores, séculos, anos, dias, horas, minutos, uns pititinhos, segundos, milésimos. Porque nos permite a proposta do recomeçar. Essa é a grande oportunidade que nós temos a cada segundo. Huberto Roden, ele foi filósofo, educador, teólogo, radicado em Santa Catarina. Depois ele mudou-se para São Paulo. Ele traz um livro chamado Por que Sofremos? Ele, nesse livro, mesmo não sendo um adepto do espiritismo, mas é como se fosse, ele diz o seguinte, uma afirmação, até hoje ninguém morreu. Mas ele diz mais ainda, ele diz que é preciso morrer antes de estar morto. Parece estranho essa afirmação, mas traz uma profundidade muito grande. Porque ele explica, dizendo que morrer antes de estar morto, é uma preparação para essa continuidade da vida. Para deixar morrer em nós tudo aquilo que não serve, para que viva a nossa essência que é espiritual. Ele nos questiona se nós estamos procurando viver muito ou viver bem. Viver muito, diz ele, do ponto de vista de estar encarnado. Não depende de nós, mas viver bem é exclusividade nossa. O que é a nossa preocupação? A morte não é uma perda, nem separação total, mas apenas o retorno à pátria original. Lá se dará o reencontro com quem nos antecedeu. E mais cedo ou mais tarde, lá estaremos tu e eu. Eu confesso para vocês que eu não estou com pressa. Ninguém aqui deve estar, né? Muito bom. Nem eu. Agora, tem acontecido algo muito interessante. Os frequentadores de grupo mediúnico, e não vão me deixar aqui passar vergonha, que é a quantidade de amigos desencarnados que ainda não têm a noção de que estão desencarnados. Para eles, continuando essa vibração terrena aqui, eles imaginam que ainda estão encarnados. Se revoltam, porque ninguém conversa com eles, se sentem abandonados e assim por diante. Então, eu descobri que tem um teste, porque isso pode acontecer conosco, gente. Inclusive, os espíritas, dizem, os amigos espirituais, têm sido os que mais têm dado trabalho quando chegam do lado de lá. Então, tem um teste para você saber, porque vai que acontece isso, né? Eu já ouvi depoimentos, a pessoa falou assim, eu tive que me beliscar, porque eu imaginei que eu estava desencarnado, eu não sabia se eu estava, se eu não estava. Então, eu desenvolvi um teste para você saber se você desencarnou ou não. Se em algum momento seu, você ficar imaginando assim, será que eu estou desencarnado, será que eu não estou? Você vai fazer o seguinte, você tenta atravessar um poste. Se você conseguir, meu amigo. Já era, é como diz a nossa colega aqui. Mas, se não atravessar, você fica tranquilo, que ainda não chegou a sua hora. Continua a sua missão aqui. Aí, tem outros que dizem assim, eu acredito que eu já estou pronto para ir embora, porque eu penso que eu já cumpri o meu combinado aqui. A minha missão já está encerrada, eu já fiz o que tinha que ser feito. Eu tenho outro teste para quem pensa desse jeito. É um teste muito simples, aqui é difícil para fazer, mas lá fora, principalmente durante o dia, com esse sol que está acontecendo aí, é muito simples. Você vai e fica no sol, nove horas da manhã é um horário muito bom. E você vai observar, o sol está aqui atrás, você vai observar se a sua sombra está aparecendo. Se a sombra estiver aparecendo, é porque a sua missão não acabou. Se não tiver sombra ali, você pode ficar tranquilo, porque aí já está finalizado, está tudo beleza. Vocês não têm noção da quantidade de gente que está fazendo esse teste aí, viu? Mas vamos lá. Conheça toda a verdade. Veio Jesus a ensinar. Das mais diversas prisões, ela irá te libertar. O que nós estamos buscando? Uma vida confortável ou uma morte confortável? Passar esse tempo encarnado aqui confortavelmente ou nos prepararmos, investirmos a nossa energia para o retorno ser bem confortável? A chegada é o nascimento. A morte é só uma partida. Tudo isso acontecendo na plenitude da vida. O contrário de morte, gente, não é vida como a maioria diz. O contrário de morte é nascimento. Nós vivemos antes do berço e depois do túmulo. Parece simples e óbvio, mas é bom lembrar essas coisas. Olha o que Chico Xavier dizia. Escapamos da morte quantas vezes foi preciso, mas da vida nunca nos livraremos. Tem um ditado que fala assim, para morrer basta estar vivo. Vocês já escutaram isso? Está errado. Para morrer, basta nascer. Vitor Hugo, poeta, passou por uma situação que para muitos é complexa. Desencarnou a filha do seu melhor amigo. Ele foi convidado para o velório. E ele foi lá, em solidariedade àquela família. E justamente no momento do enterro, o amigo lhe pede para deixar uma mensagem, porque sabia que sempre da sua boca partiam palavras consoladoras em momentos difíceis. Dizem que Vitor Hugo fez um silêncio. Meditou um pouco e disse o seguinte. Imaginem um veleiro ancorado num porto. E aquelas pessoas que estão ali colocam toda a carga naquele veleiro. E aquele veleiro parte daquele porto. E as pessoas ficam a comentar. Olha o veleiro. Ele está se distanciando. E o veleiro vai seguindo. Olha o veleiro está indo embora. Olha lá o veleiro. E de repente o veleiro desaparece no universo. E alguém diz assim. Olha, acabou o veleiro. Sumiu o veleiro. E Vitor Hugo diz que no outro porto. No outro extremo daquele mar. Algumas pessoas ao longe avistam aquele veleiro. E felizes começam a dizer assim. Olha lá o veleiro. Lá vem o veleiro. Que alegria. Até que o veleiro chega e eles comemoram felizes. O veleiro chegou. E Vitor Hugo disse aos amigos o seguinte. A vida ela é feita de partidas e chegadas. De idas e de vindas. O que para uns parece uma partida. Para outros é a chegada. Um dia nós partimos do plano espiritual. Para o plano físico. E outro nós partimos daqui. Para o plano espiritual. É um constante ir e vir. Como ele mesmo diz. Viajores da imortalidade que somos. Um barco a vela. Solto. Nesse mar da vida. A direção é o Senhor quem dá. Em águas profundas eu vou navegar. Sem medo de naufragar. O vento que me leva é o Espírito. Brisa leve que acalma o mar. De dia ao sol, à noite o luar. Seguro estou naquele que me guia. E não há tempestade que me impeça de navegar. Grande é o meu Senhor, forte. É o meu Senhor. Sou um barco a vela. Sou um barco a vela. Sou um barco a vela. A direção é o Senhor quem dá. Em águas profundas eu vou navegar. Sem medo de naufragar. O vento que me leva é o Espírito. Brisa leve que acalma o mar. De dia ao sol, à noite o luar. Seguro estou naquele que me guia. E não há tempestade que me impeça de navegar. Palmeiras, mulher nova seja, Grande é o meu Senhor. Monte é o meu Senhor. Forte. É o meu Senhor. Forte. É o meu Senhor Eu recebi um presente de um grande amigo que já voltou pra casa Ele fez questão de escrever o presente num guardanapo Dizendo assim, saudade e pintura antiga Que a gente gosta de ver Dá uma sensação amiga, mas faz a gente sofrer Será que esse é o propósito da saudade? Vamos escutar um pedacinho de uma música Pra que a gente possa refletir em relação à essência da saudade Saudade, palavra triste Quando se pede um grande amor Na estrada longa da vida Eu vou chorando a minha dor Igual uma borroleta Vagando triste por sobre a flor Teu nome sempre em meus lábios Irei chamando por onde for Você nem sequer se lembra De ouvir a voz desse sofredor Que implora por seu carinho Só um pouquinho do seu amor Meu primeiro amor Tão cedo acabou Só a dor deixou nesse peito ver Meu primeiro amor Foi como uma flor Que desabrochou Que desabrochou E logo morreu Nesta solidão Sem ter alegria O que me alivia São meus tristes São prantos de dor Que dos olhos caem É porque bem sei Quem eu tanto amei Não virei jamais Eu fico imaginando Eu fico imaginando Se o autor dessa canção Tivesse o conhecimento Que nós temos E a certeza Da continuidade da vida Eu tenho certeza Que ele modificaria Essa letra São prantos de dor Que dos olhos caem É porque bem sei Quem eu tanto amei Não virei jamais Vai ver sim E se comportar direitinho ainda Sem revolta Sem desespero Vê mais rápido Do que você imagina Outra coisa Que precisa ser questionada Nessa canção É o começo dela Quando ela diz Que saudade É a palavra triste Quando se perde Um grande amor O amigo espiritual Que trouxe essa trova Que nós estamos apresentando Para vocês aqui hoje Ele deu um conceito diferente Ele disse o seguinte Saudade é o amor que fica Não é uma palavra triste Que bom é sentir saudade Sinal de que amor existe Ressignifica Esse seu sentimento Muda o jeito De enxergar Para as mesmas coisas Até mesmo Porque senão O próprio plano espiritual Faz com que a gente Se ajeite Quem teve a oportunidade De ler o livro Nosso Lar Ou assistir ao filme Vai se lembrar Do capítulo 27 Chamado Trabalho Enfim Quando André Luiz Já é liberado Para Iniciar Suas atividades No hospital espiritual E ele chega Para acompanhar O trabalho De Tobias Que era o coordenador Daquele ambiente E ele já se assusta Porque o ambiente Era totalmente tumultuado Do ponto de vista Daqueles que estavam Sendo atendidos Ele observava Espíritos cadavéricos Ali trazidos do umbral E foi com preces Que ele conseguiu Se manter ali Sintonizado E ele percebeu Que tinha um espírito Ali se debatendo Dizendo que estava Sufocado E que nem na terra Enquanto encarnado Ele não sentiu Uma dificuldade daquela E Tobias Questionou a atendente Lá Uma das ajudantes O que estava acontecendo E aí disseram o seguinte O nosso amigo Ribeiro Que era o paciente O espírito Que estava sendo atendido Os familiares Lá na terra Estão revoltados Estão segurando ele Estão colocando dificuldades Pensamentos muito negativos E esses pensamentos Estão chegando aqui E ele está Nessa situação Olha para vocês verem A resposta do amigo espiritual Tobias Como se estivesse dando um passe Naquele irmão Disse o seguinte Eu vou pedir providências Contra a atitude Dessa família É preciso que ela receba Uma bagagem a mais De preocupações Para que deixe O nosso Ribeiro em paz Olha A ação da providência divina Vamos botar uma dificuldade Na vida daquela família Para ela esquecer Esse companheiro Que está em tratamento aqui Então o recadinho final É o seguinte Viva com simplicidade Cuide-se intensamente Fale com mais gentileza Ame generosamente E principalmente Não reclames Reclamar é diferente Reivindicar aquilo Que é direito seu A reclamação Tem sido Até do ponto de vista Dos projetos trevosos A principal estratégia Para manter as nossas mentes Congeladas Usando a força da fé Sendo agradável E fraterno Transformarás a saudade No amor Que é eterno Lembra disso Falar da morte Realmente é um treinamento Para desencarnar Falar da morte É valorizar um pouco mais Essa nossa experiência aqui Chico Xavier Morrer é fácil Difícil é desencarnar Eu acrescentaria E muito mais difícil ainda É reencarnar Aproveita essa oportunidade Não se prenda A nada Nem a ninguém Para que O nosso retorno A pátria espiritual Seja mais leve Mais feliz E em paz Nessa canção agora Que na verdade É uma prece Que é a canção Do irmão ausente Que se nós Quisermos Lógico Que nós liguemos Os nossos pensamentos Com as nossas melhores Vibrações A aqueles que já Retornaram Ao plano espiritual Direcionando a eles Os nossos melhores Fluidos As nossas melhores Vibrações Para que eles Se sintam Fortalecidos E consequentemente Nós também Na continuidade Da nossa missão Aqui enquanto Encarnados Como estiveres Agora Nosso bom Deus Te guarde Como estiveres Pensando Nosso bom Deus Que Deus te use Onde te encontres Na vida Que Deus te ilumine Com quem esteja Seguindo Nosso Senhor Te guie O que fizeres Peço ao bom Deus Que possa te amparar Em cada passo Que eu A mão de Deus Virá te abençoar Como estiveres Agora Nosso bom Deus Te guarde Como estiveres Pensando Nosso bom Deus Te use Onde te encontres Na vida Que Deus te ilumine Com quem esteja Seguindo Nosso Senhor Te guie O que fizeres Tu Peço ao bom Deus Que possa te amparar Que em cada passo Teu A mão de Deus Virá te abençoar No que fizeres No que fizeres Peço ao bom Deus Que possa te amparar Em cada passo Te abençoar Te abençoar Amém.